E a partir de janeiro de 2016, os beneficiários de planos de saúde terão direito a mais 21 procedimentos. Entre eles, um medicamento oral para tratamento de câncer em casa e ampliação do número de consultas com fonoaudiólogo, nutricionistas, fisioterapeutas e psicoterapeutas. E também incluiu o teste rápido para dengue. A nova lista começa a valer a partir de janeiro de 2016.